Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô de volta e hoje eu trago uma resenha bem bacana pra vocês um kit que é super em conta, tá? Tem um custo-benefício bem acessível. Hoje eu vou falar sobre nutrição. Então hoje eu venho da dica de uma linha poderosa da Hidran, tá? É a SOS Capilar Óleo de Coco. A linha tem quatro produtos no total. Tem o shampoo que tem 300ml, tem o condicionador que também é 300ml. Toda a linha promete hidratar, fortalecer, nutrir e suavizar o cabelo ao toque. Ou seja, dá aquela maciez que quando você passa a mão no cabelo assim, o cabelo fica super macio, super nutrido. Esse aqui foi o resultado no meu cabelo. Eu tô testando essa linha já há um tempo, desde quando eu recebi. Tem a máscara, que é esse potão aqui, de 500g. Como todos os outros produtos do kit, é branquinha. Tem um cheirinho bem suave, bem gostoso, é super consistente. E ela tem muito cheiro de coco, tá? Muito! Parece que você tá cheirando o próprio coco. E também tem o creme de pentear. Bom, o principal componente dessa linha é o óleo de coco. O óleo de coco é um dos melhores óleos vegetais pra fazer nutrição no cabelo, tá? Ele deixa uma fibra super suavizada e muito macio, sedoso, brilhoso e 100% nutrido e saudável. Eu lavei por duas vezes com o shampoo, tá? Depois eu já vim fazendo a aplicação dessa máscara. É um creme de tratamento de uso diário. Então você pode usar todos os dias, que você não vai ter nenhum problema com isso, tá? O shampoo, ele é branquinho. Cadê? Ele é branquinho. Então, ele é um shampoo de hidratação, ó. Tá vendo? Ele é branquinho, bem fluido. E tem um cheirinho de coco, como todos os outros produtos. Então ele hidrata e limpa o cabelo suavemente, sem deixar o cabelo agressivo, com aquele aspecto duro, aquele aspecto ressecado. Ele não deixa, ele deixa o cabelo macio a ponto de você desembarassar o cabelo só com a escova, sem usar nenhum creme, só depois de lavar com o shampoo, tá? Depois disso eu vim aplicando a máscara, ela é bem consistente. Eu apliquei em todo o cabelo, fiz o movimento de enluvar. Eu deixei ele agir 10 minutos, depois enxaguei e condicionei com o condicionador do kit, tá? Aí eu condicionei só da orelha pra baixo e já apliquei um pouco desse creme de pentear. O creme de pentear é sem sal, tá bom? Então é um creme bem bacana. E eu gostei bastante. Ela também intensifica o brilho do cabelo, tá? Então é 3 vezes mais vitalidade, 3 vezes mais força e 3 vezes mais brilho. Esse aqui foi o resultado no meu cabelo, tá? Então, gente, deu esse resultado aí. Ficou muito macio, muito sedoso. Eu amei, amei, amei. Tá super aprovado. Eu quero agradecer a Hidran por ter me enviado esse kit maravilhoso pra me testar. Eu amei. Já tem outra, tem a resenha de um kit aqui da Hidran. É o kit de reconstrução capilar, tá? É o K3 Plus, que vem com uma queratina líquida, shampoo, condicionador e máscara. Eu vou deixar no card pra vocês a resenha dele, porque ele é muito bom pra cabelo elástico, cabelo quebradiço, tá? Eu deixo super recomendado pra vocês essa linha, porque ela é maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, não vai embora sem se inscrever. É só clicar no botãozinho inscrever-se. Clica no sininho do lado pra você ativar as notificações do canal e receber um vídeo novo sempre que eu postar no seu celular, tá bom? Se você já é inscrito, eu peço que você clique em gostei pra mim. Então é isso. Eu fico por aqui. Deixo um beijo grande. Muito obrigada por ter assistido até o final. Dá uma passada no blog, que é vaidosonline.com Pra vocês conferirem a resenha completa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá? Fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.